Música Quase enfartei com o peixe, é os guri É os guri da bela, não adianta Arrasta pra cima e vem comigo que eu vou te explicando, é os guri Música É envolvente a batida né, não tem como ficar parada né Música Música Esse fogate na mural, é dozedumarовал Que fogate na mural Música Eite e juliano visoto, qual é que vai ser cupicha Bicha! Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar... Ei, gente, gente, eu não me foco! Vai tirar foto com o Revolta Piranhato vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a do que não é senta forte Ou ou ou... Que não é senta forte Agora toma, vai! Tá diferente demais! Prontinho, 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 prontinho... Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida, eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, vem jogando A cura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na canta Daite é Juliano Visoto, Juliano Visoto Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na canta Meu, o que ela chama, me conheceu e ganha Você não nasceu pra namorar Os nomes de GT, D, Tatiana, e me deu clima da diga Ô moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu, que ela não é piranha Ela é solteira, bebê bebida Joga esse fofô com uma coisa gostosinho demais Mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Ele é a bebida, gosta dos carotos Corre, aplica a bebida Aplica a bebida, já tem peso Corre, aplica a bebida Aplica as gorrinhas ou roupas Queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata, garota Sai da minha porta Arrascou minha sopa, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata, garota Sai da minha porta Arrascou minha sopa, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata, garota Sai da minha porta Arrascou minha sopa, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Vem, 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 vem 47 é o corte do homem E se o brasileiro arde israelense Antes de vir pra base, tu fica de canto Há dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e a firma enriquece As piranha desce, as piranha desce Só produção criminosa Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uuuu, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uuuu, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grave bate forte, a gata quer jogar E na 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 Eite e Juliano Bisotto Quando grave bate forte, a gata quer jogar Quando grave bate e bate, a gata quer jogar Quando grave bate e bate, a gata quer jogar